E aí pessoal, bem-vindos ao Cine Teatro Central, ícone cultural de Juiz de Fora. Neste episódio, vamos explorar a arquitetura e a história deste importante espaço de artes, inaugurado em 30 de março de 1929 e que guarda em seu interior, além de toda beleza, uma escultura em ouro. Quer descobrir comigo? Assista até o final, deixe o seu like e no comentário diga o que mais te impressionou. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, eu sou o Paulo, sou bolsista da Universidade e eu estou aqui hoje para fazer a visita guiada com o Luiz. E a gente começa aqui nesse espaço, né, para mostrar essa arquitetura que ela foi inventada há mais de 10 anos e ela mostra o tamanho real do teatro. A gente também sempre aborda com ela uma ideia de proporção, porque o teatro é do final da década de 20 para o início da década de 30 também. E naquela época o Juiz de Fora tinha cerca de 20 mil habitantes e o teatro tinha capacidade para mais de 12 mil pessoas. Então, 10 conceitos da população do Juiz de Fora cabia dentro do teatro. Então, ele era uma construção muito grande na cidade. E o teatro foi inaugurado em 30 de março de 1929. E naquela época a Juiz de Fora já era chamada de Manchester Mineira, por conta da economia têxtil. E por conta disso, o Juiz de Fora tinha uma economia muito forte. Mas sentiu a necessidade de colocar também o Juiz de Fora num cenário nacional das artes, que ela se destacasse culturalmente. Porque os espaços culturais daqui da cidade, eles eram considerados precários. E por conta disso, quatro amigos que formavam uma companhia chamada Companhia Central de Diversões, pensaram o teatro. Fizeram um projeto do teatro dentro desses moldes, de que Juiz de Fora precisava de um lugar que fosse grande, requintado e que a elite pudesse frequentar. Só que esses quatro amigos, eles não tinham dinheiro suficiente para erguer o teatro. Então, eles passaram por uma companhia chamada Pantaleone Arcuri, que já foi uma companhia mais tradicional aqui da cidade. Então, a Pantaleone Arcuri que ergueu o teatro, foi um sucesso na época. O cinema era uma atração muito forte aqui, por isso também, do nome, Cine Teatro Central. E isso se perpetuou por bastante tempo, esse sucesso todo, de vir artistas muito renomados. E colocou Juiz de Fora, de fato, num cenário nacional das artes. Então, foi uma aposta muito assertiva construir o teatro. Principalmente no PIS. O PIS é chamado de Ladrilha e Drauzio. E ele é uma marca da Companhia Pantaleone Arcuri, que foi a construtora que ergueu o teatro. E a gente vê a diferença do original e do restaurado. O restaurado é o que foi acrescentado. E aqui, por exemplo, a gente, onde eu estou pisando, é um piso restaurado. Agora, esse bem do lado é o original. Percebe a diferença? O restaurado, ele tem as linhas bem retas e ele é mais fosco. O original, ele já tem as linhas um pouco mais tortas. E ele tem a visualidade mais precisa. Como se ele estivesse focado, de fato. Um é focado, o outro desfocado. Mas isso se espalha por todo o piso. Aqui a gente tem vários restaurados. E aqui a gente já tem vários originais. Mas se a gente não apontar, ninguém percebe. E essa é a ideia da restauração. A gente deixar alguns detalhes que marcam que houve uma modificação. Mas que não descaracterizem. E a gente também tem essas paredes. Essas paredes foram descobertas por debaixo de sete camadas de tinta. E aí eles tiraram todas as camadas e descobriram essas pinturas. Essas pinturas e toda a ornamentação do teatro foi feita por um artista guiano chamado Anjão Bich. E ele era muito renomado na época. E ele trouxe todas as suas referências europeias para esse teatro. E aí no caso dessa parede, essa porta e aquela outra porta, elas eram maiores. E aí na restauração eles desceram a porta para o tamanho original, que é esse. Só que aí colocavam uma parte dessa pintura. Que ela estava coberta pela tinta. E aí eles tiveram que reconstruir uma parte dessa pintura. E o que marca a reconstrução dessa pintura é o pé dela que está na água. E tem a tonalidade da pele um pouco mais clara do que o restante. Consegue perceber? Outro detalhe também que a gente consegue perceber bem sutilmente da restauração é que a maldura marrom, ela vem clareando bem sutilmente enquanto vai descendo. E aqui a gente tem um detalhe. No rabo do pavão a gente tem uma linha. Conseguem perceber que demarca um pouco? E aí foi de onde foi reconstruído. O teto, que tem muitas informações, muitas referências. O artista Angelo Bige trouxe referências das artes clássicas. Então ele traz essa ideia de paraíso, de céu, que a gente chama. E a gente tem essas pessoas nessa concepção de lazer, de um momento de relaxar, de um momento prazeroso. Bem aqui no centro a gente tem essa iluminação que forma um círculo. No palco ela tem um outro formato. É interessante a gente observar. E daí no meio dela a gente tem essa madeira que é vazada. Ela foi construída pra fazer a passagem de ar pra que fosse mais refrigerado. Pro ar quente subir, o ar frio descer. E lá em cima um exaustor pra jogar esse ar quente pra fora. E isso funcionava muito naquela época. A ideia, na época da inauguração. A ideia de que aqui fosse de 2 a 3 graus a menos do que lá fora. Num dia de verão a gente sente essa diferença. Mas com a casa cheia, mesmo no verão a gente não tem mais essa diferença. Mais, né? Porque hoje a terra esquentou muito, né? O planeta esquentou muito de fato. Lá em cima a gente tem aquela máscara que tá acesa. Que é onde até o Itamar Franco tirou a foto. Quando ele veio aqui visitar. Ele tava bem lá em cima. E lá que determinava o início, o intervalo e fim dos atos, né? Das apresentações. Então, quando ela acendia, era o intervalo. Quando ela apagava, ia começar alguma coisa. Hoje em dia a gente usa os sinais sonoros, né? Que é mais comum. E embaixo a gente tem uma sigla. Que é um C maior, um C menor e um D. Que é CCD. Que é Companhia Central de Diversões. Que foram aqueles 4 amigos que pensaram o teatro. Então foi uma forma que a Pantaleone Arcuri homenageou eles. E aí aquela parte é uma parte em ouro do teatro. O que eu trazei também é uma parte em gesso. Mas ela já tem um relevo, né? De fato. Principalmente quando todas as luzes estão apagadas. E somente as luzes individuais de cada uma estão acesas. E a noite dá esse efeito com mais clareza, assim. Muito interessante, né? E as pinturas do teto, né? Elas foram feitas numa técnica de afresco. Que, né? Como o teto é de gesso. E aí enquanto o gesso ainda estava molhado. O artista ia pintando. Para a tinta de fato penetrar na parede, assim. E dá essa ideia de que parece um papel de parede. Mas não. É uma pintura original feita à mão, de fato, né? Por exemplo, no teto a gente não teve essa restauração tão específica, de fato. Ela passou pela restauração. Mas, por exemplo, ela não teve que ser reconstruída. Como as pinturas do foyer, por exemplo. Paulo, quero te agradecer pela atenção aqui no teatro. Foi esse dia incrível que passamos aqui. Com seu carinho, sua acolhida. Nos mostrando a beleza. Tanta arte, tanta cultura envolvida nesse lugar. A acolhida mineira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estão as portas sempre abertas. Para você e para todo mundo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.